BATALHA DE HAPPY Enderman Conta Creeper Eu sou o Creeper Melhor tomar cuidado como eu Eu sou o Artífero Posso não te levantar mas estou sempre presente Você é só um cara alto sem os dentes Fui criado por acidente Mas fiquei permanente Explodi construções fácil diariamente Então Enderman é melhor ficar calado Senão eu vou até ai ter medo O seu reinado está achando que vai Me deixar abalado Só o Ender Drive pra te deixar alucinar Você é feio e velhinho Além de ser baixinho Agora sente que vou desmontar sua mente Não olhe para mim Senão eu vou te perseguir por roubar seus blocos Desculpe por minha intervia Se não quiser conhecer o terror Melhor sair da minha frente senhor Cuidado com quem fala não sabe do que eu sou capaz Mesmo sendo baixinho Sou muito sagaz Não tente se esconder Sempre estarei com você Na selva Na água E até na sua casa Só chegue perto de mim E meus tessouros apertam Não tente nem escapar Porque é tempo no ar Não dora em 3 segundos E teu coração fica escuro Agora é com você Enderman não se convence Que sou melhor que você Preste atenção as próximas rimas Vou te fazer tremer Cê é muito fraco pra me derrotar Não adianta correr Que vou me teletransportar Tô esperto Diferente dos outros móveis Pela hora certa Então é melhor ficar alerta Envendo o esqueleto Tô de 10 a 0 Até cadê com você Sem nenhum mistério Quem ganhou? Você decide Comente Lógico favorito